Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os seus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E na viagem vou cantar pra madalena Não chore não chora Não chore não querida E se de certo fim dá Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo cidades, fantasmas e ruínas À noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando, minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe, onde tudo é verdejante Não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou deliro Depressa, pega a arma, Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Ai, não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso dançaremos Não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Poderemos estar mortos noutra cena Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiveras Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha Sonha coração Não te encha este amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua A luz da lua Saciar esta loucura Saciar esta loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti A luz da lua A luz da lua A luz da lua A luz da lua Eu sonhei com você Eu quero me deitar Numa tarde assim namorar Entre o azul do céu E o verde do mar Tanta coisa ainda há Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo Eu não choro mais O que eu quero dizer O teu sorriso atrai Entre as coisas mais lindas Você me dá prazer Você me dá cartaz De tudo o que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Amanhã tudo pode anoitecer Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo Eu não choro mais Caiu azul do céu Sobre o verde do mar Tanta coisa ainda há Você me dá prazer Você me dá cartaz Se você vem comigo Eu não choro mais Eu não choro mais O que eu quero dizer O teu sorriso atrai Entre as coisas mais lindas Você me dá prazer Você me dá cartaz De tudo o que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo Eu não choro mais Se você vem comigo eu não choro Se você vem comigo eu não choro Se você vem comigo eu não choro mais Mas se você vem comigo, eu não choro Se você vem comigo, eu não choro Mas se você vem comigo, eu não choro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O fogo na floresta em frente a mim O sol ficou vermelho, amor, não saia Não saia, meu amor No céu apareceu uma navalha O mar escureceu no seu país Depois do vendaval vem outra praia Eu vou levar você pra mim Faz assim, faz assim Um pouco mais eu sou feliz Ninguém me cala, ninguém me fala Todo mundo faz assim Paris, Angola, Horóis, Bengala O coração do mundo vai batendo Deixa bater Não para, por favor Deixa bater Não chora, meu amor Deixa viver Além desse deserto em frente a praia O fogo na floresta em frente a mim O sol ficou vermelho, amor, não saia Não saia, meu amor No céu apareceu uma navalha O mar escureceu no seu país Depois do vendaval Depois do vendaval vem outra praia Eu vou levar você pra mim Faz assim, faz assim Um pouco mais eu sou feliz Ninguém me cala, ninguém me fala Todo mundo gosta assim Nós dois agora Ninguém separa O coração do mundo vai batendo Deixa bater Não para, por favor Deixa bater Não chora, meu amor Deixa viver Não para, por favor É certo Deixa bater Um pouco mais eu sou Deixa bater Um pouco mais eu sou Para, pois sim Para, pois sim Alhar Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o prédio Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Vejam como anda a plangente o meu olhar Mergulhado nos peitos do meu passado Perdido na imensidão desse lugar Ao lembrar-me das bravuras de Nenê Perguntar-me a todo instante por Bahia Né, queitinha, como vão, tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canto o sabiá Sou devoto de Padre, inciso Romão Sou tiete do nosso rei do cangaço Em meu regaço, fulminado em pensamentos Em meu rebento sedento eu quero chegar Deixem que eu cante, cantiga de nina Abram alas para o novo cantador Deixem meu verso passar na avenida Num forró fiado tão da bexiga de bom Deixem meu verso passar na avenida Num forró fiado tão da bexiga de bom Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Vejam como anda plangente o meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado Perdido na imensidão desse lugar Ao lembrar-me das bravuras de Nenê Perguntar-me a todo instante por Bahia Merguequinha como vão, tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canta o sabiá Sou devoto de paz e inciso rumão Sou tiete do nosso rei do cangaço Em meu regaço, fulminado em pensamentos Em meu rebento sedento eu quero chegar Deixem que eu cante, cantiga de nina Abram alas para o novo cantador Deixem meu verso passar na avenida Num forró fiado tão da bichica de bom Deixem meu verso passar na avenida Num forró fiado tão da bichica de bom Música 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 Encosta a tua cabeça No meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Música Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Eu juro que não vai embora E não vai embora E não vai embora Amor Amor Eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Porque gosta de mim Eu juro que não vai embora Eu juro que não vai embora Eu juro que não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo E conta logo tua mágoa toda para mim Eu juro que não vai embora Eu juro que não vai embora Eu juro que não vai embora Ficou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade Ficou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade Ficou se ela vai embora Se ela vai embora Por que gosta de mim? Um dia vestido De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Amor 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 Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Volta a incomodar Volta a incomodar Volta a incomodar Um homem também chora Menina morena Também deseja colo Palavras amenas Precisa de carinho Precisa de ternura Precisa de um abraço Da própria candura Guerreiros são pessoas São fortes, são frágeis Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sonho Que os tornem refeitos É triste ver esse homem Guerreiro, menino Com a barra de seu tempo Por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito Pois ama e ama Um homem se humilha Se castram Seu sonho Seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra E sem a sua honra Se morre Se mata Não dá pra ser feliz 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 Guerreiros são pessoas São fortes São fortes São frágeis Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sonho Que os tornem defeitos É triste ver esse homem Guerreiro menino Com a barra de seu tempo Por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito Pois ama e ama Um homem se humilha Se castram É o seu sonho Seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra Se morre Se mata Não dá pra ser feliz 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 Música Nunca houve uma mulher como você Em milhões de anos luz de solidão Minhas noites novamente são azuis Minhas tardes são douradas de verão Você é o meu paraíso A pessoa que eu tanto preciso Com loucura e paixão Eu rezo com o teu olhar Eu gozo com a tua voz Esse amor arrebenta com tudo Parece até que o mundo não sobrevive sem nós Nunca houve uma mulher como você Entre tantas que já tive em minhas mãos Eu preciso acreditar que sou feliz Mas persigo os teus mistérios como um cão E tudo parece tão claro E tudo parece perfeito Mas quando acordo e me vejo O espelho diz que não Quem sonha contigo molha a cama Quem te ama dorme à sombra de um vulcão Quem sonha contigo molha a cama Quem te ama dorme à sombra de um vulcão Parece até que o mundo não sobrevive à sombra de um vulcão Parece até que o mundo não sobrevive à sombra de um vulcão Parece até que o mundo não sobrevive sem nós Tudo parece até que o mundo não sobrevive sem nós Mas quando acordo e me vejo O espelho diz que não Quem sonha contigo molha a cama Quem te ama dorme à sombra de um vulcão Quem sonha contigo molha a cama Quem te ama dorme à sombra de um vulcão Quem sonha contigo molha a cama Quem sonha contigo molha a cama Quem te ama dorme à sombra de um vulcão Eu peço com o Teu olhar Bateu saudade, coração bate no peito Morena não tem jeito de esquecer essa paixão Você não sabe depois da separação Essa saudade não me deixa agir direito Bateu em mim de fazer dó Doeu como ela só A saudade cada vez fica maior Bateu saudade, coração bate no peito Morena não tem jeito de esquecer essa paixão Você não sabe depois da separação Essa saudade não me deixa agir direito Bateu em mim de fazer dó Doeu como ela só A saudade cada vez fica maior Eu não esqueço desse amor Por lá no começo era um chamego só Um aconchego só Depois morena você disse sem ter pena Que a paixão ficou pequena Me deixou sem seu xodó Mas quanta falta sinto agora Em noite alta de um carinho só Um cheirinho só Por isso é que meu coração tem essa aflição Toda vez morena que eu me deito Deus do céu como era bom Quando eu lembro então Bate a saudade no meu peito Ai, ai Era um chamego só Um aconchego só Um carinho só Ai, ai Era um chamego só Um aconchego só Um cheirinho só Bateu saudade Coração bate no peito Morena não tem jeito de esquecer essa paixão Você não sabe depois da separação Essa saudade não me deixa agir direito Bateu em mim de fazer dó Doeu como ela só A saudade cada vez fica maior Eu não esqueço desse amor Lá no começo era um chamego só Um aconchego só Depois morena você disse sem ter pena Que a paixão ficou pequena E me deixou sem seu xodó Mas quanta falta sinto agora Em noite alta de um carinho só De um cheirinho só Por isso é que meu coração Tem essa aflição Toda vez morena que eu me treto Deus do céu como era bom Quando lembro então Bate a saudade no meu peito Ai, ai Um chamego só Um aconchego só Um carinho só Era um aconchego só Um carinho só Um cheirinho só Era um chamego só Um aconchego só Um aconchego só Cheirinho só Truqueira assim Um aconchego só 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 Cheirinho só Cheirinho só Então eu venho já me treto pra mim Cheirinho só Um aconchego só Chamego só, cheirinho só Cara, cheiro, conchê Chamego, cara, é cara Chamego só, cheirinho só Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O capa pode ser valente e chora Temei mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora O capa pode ser valente e chora Temei mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O capa pode ser valente e chora Temei mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora O capa pode ser valente e chora Temei mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Temei mundo de dinheiro e chora Temei mundo de dinheiro e chora As velas do mucuripe vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela Aquela estrela é dela Vida vento Vida vento vela Vida vento vela Leva-me daqui Vida vento 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 Deixaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas. Se hoje sou deserto, é que eu não sabia Que as flores, com o tempo, perdem a força E a ventania, vem mais forte Hoje só acredito, no pulsar das minhas veias E aquela luz que havia, em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Ai, coração alado Desfolharei meus olhos, neste escuro véu Não acredito mais, no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões, perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ai, coração alado Desfolharei meus olhos, neste escuro véu Não acredito mais, no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões, perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Ai, coração alado Desfolharei meus olhos, neste escuro véu Não acredito mais, no fogo ingênuo da paixão Não acredito mais, no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões, perdidas na lembrança No fogo ingênuo da paixão Só quem pode me cœ nelides, não vicinuo da paixão Descolhei meus olhos neste escuro céu E não acredito mais no fogo inverno da paixão São tantas mil flores perdidas na transação Nessa estrada, ore, ore, sei que sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ai, coração Bate outra vez com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mais que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar Nos meus sonhos Por fim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Queixo-me as rosas Mais que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar Dos meus sonhos Por fim Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar Dos meus sonhos Por fim Devias vir Para ver os meus sonhos Por fim Devias vir Para ver os meus sonhos Para ver os meus sonhos Tristonhos E quem sabe sonhar Dos meus sonhos Por fim Devias vir E trazer para ver os meus sonhos Estou feliz e quem sabe sonhar Os meus sonhos, o bom fim Ai meu coração, que não entende O compasso do meu pensamento O pensamento se protege E o coração se entrega inteiro sem razão Se o pensamento foge dela O coração, a busca, aflito E o corpo todo sai tremendo Massacrado e ferido do conflito Ai meu coração Que não entende O compasso do meu pensamento O pensamento se protege E o coração se entrega inteiro sem razão Se o pensamento foge dela O coração, a busca, aflito E o corpo todo sai tremendo Massacrado e ferido do conflito E o coração, a busca, aflito E o coração, a busca, aflito E o coração, a busca, aflito Se inscreva no canal Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo Correndo pegar meu lugar No futuro e você Tudo bem, eu vou indo Em busca de um sono tranquilo Quem sabe Quanto tempo, pois é Pois é, quanto tempo Me perdoe a pressa É a alma Dos nossos negócios Oh, não tem de que Eu também só ando assim Quando é que você telefona Precisamos nos ver por aí Pra ser meia Prometo, talvez Nos vejamos Quem sabe Quanto tempo, pois é Pois é, quanto tempo Quanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Por favor, telefone Eu preciso beber Eu preciso beber Alguma coisa Rapidamente Pra semana O sinal Eu espero você Vai abrir Vai abrir Vai abrir Por favor, não esqueça Adeus Adeus Por favor, não esqueça Adeus Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também Eu também Tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Por favor, telefone Eu preciso beber alguma coisa Rapidamente 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 Pra semana O sinal Pra semana O sinal Pra semana O sinal Eu espero você Vai abrir Vai abrir Vai abrir Por favor, não esqueça Não esqueça Não esqueça Adeus 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 Tanta coisa Tanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também Eu também tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Por favor, telefone Eu preciso beber alguma coisa Rapidamente Tanta coisa que eu tinha a dizer Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão cantar É que as pedras vão cantar Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão cantar É que as pedras vão cantar Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação Que braseiro, que fornalha Nem um pé de plantação Por falta d'água Por falta d'água Perdi meu galo Morreu de sede meu alazã Por falta d'água Perdi meu galo Morreu de sede meu alazã E até mesmo a asa branca Bateu as asas do sertão Então se eu disse adeus, rosinha Guarda contigo meu coração Então se eu disse adeus, rosinha Guarda contigo meu coração Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Eu te asseguro, não chore, não viu Que eu voltarei meu coração Eu te asseguro, não chore, não viu Que eu voltarei meu coração Eu te asseguro, não chore, não é que eu voltarei meu coração Quanto tempo temos antes de voltarem Aquelas ondas Que vieram como gutas em silêncio Tão furiosos Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagás Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagás Devorando árvores, pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lábio Tão furioso E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar Parabéns! 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 Devastando a sede desses matagás Devorando árvores, pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lábio Tão furioso E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar Eu sei que existe por aí Uma durinha solta Procurando um verão Que se perdeu no tempo Cansou de ser herói do espaço E quer a companhia de outros pássaros É que seu coração de ave Não aguenta tanta solidão Eu sei que eu ando por aí Sou a durinha solta E nem sei a estação Em que estou vivendo Não quero ser herói de nada Só quero a companhia de outros braços É que meu coração de homem Voa alto como um pássaro Eu sei que existe por aí Uma durinha solta Uma durinha solta Procurando um verão Que se perdeu no tempo Cansou de ser herói do espaço E quer a companhia de outros pássaros É que seu coração de ave É que seu coração de ave Não aguenta tanta solidão Eu sei que eu ando por aí Sou a durinha solta E nem sei a estação Em que estou vivendo Em que estou vivendo Não quero ser herói de nada Só quero a companhia de outros braços É que meu coração de homem Voa alto como um pássaro Não quero ser herói do espaço Essa saudade O cigarro, a luz acesa E a noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Asa, partida e dor Chimido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Não vem sem rumo É assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu olho armando O pote sem futuro Fumaça E continua O teu sorriso no meu peito Essa saudade O cigarro, a luz acesa E essa noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Asa, partida e dor Chimido, morto, amor Tão longe vai Tá longe vai Tá longe vai Essa saudade Esta saudade O cigarro, a luz acesa E a noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Asa, partida e dor Chimido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Não vem sem rumo É assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu olho armando O pote sem futuro Fumaça E continua O teu sorriso no meu peito Esta saudade O cigarro, a luz acesa E essa noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Asa, partida e dor Chimido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Tão longe vou Tão longe vai Tão longe vai Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofrer Até sofrer demais Será meu Deus Que eu não tenho paz Vai ter que acabar Vai ter que acabar Que possa compreender Que possa compreender Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofrer demais Até sofrer demais Até sofrer demais Que eu não tenho paz Será meu Deus Enfim Que eu não tenho paz Que eu não tenho paz Eu já pensei assim Noite, brinca na luz do luar Quem acredita em sereia Sabe os segredos do mar A cachoeira cantando É a canção natural Sempre lembrando pra gente Que amar nunca faz mal A cachoeira cantando É a canção natural Sempre lembrando pra gente Que amar nunca faz mal Teu amor é cebola cortada, meu bem Que logo me faz chorar Teu amor é espinho de mandacaru Que gosta de me arranhar Teu olhar é caciba, barrenta, meu bem Que eu gosto de espiar O orvalho da noite Brinca na luz do luar Quem acredita em sereia Sabe os segredos do mar A cachoeira cantando A cachoeira cantando É a canção natural Sempre lembrando pra gente Que amar nunca faz mal A cachoeira cantando É a canção natural É a canção natural Sempre lembrando pra gente Que amar nunca faz mal Teu amor é cebola cortada, meu bem Que logo me faz chorar Teu amor é espinho de mandacaru Que gosta de me arranhar O teu olhar é caciba, barrenta, meu bem Que eu gosto de espiar É a canção natural La, 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 la O que ama nunca é carisma Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Ah, podem voar mundo, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim Eu já te falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Sou lá do sertão Cariri, sou lá do sertão de Oroz De lá e daqui, todo canto e lugar eu solto a voz Sou lá do sertão Cariri, sou lá do sertão de Oroz De lá e daqui, todo canto e lugar eu solto a voz Sou Zé de Baço, Zé de Riba, Paraíba e cantador Trabalhador da construção civil, sou operário ele adotou Construí São Paulo e Rio, a capital interior Pra que dizer, tô bom mas não tô tanto como tu Que nem Tatu, debaixo do buraco do metrô Trabalhador da construção civil, sou lá do sertão Cariri, sou lá do sertão de Oroz De lá e daqui, todo canto e lugar eu solto a voz Sou lá do sertão, cariri, sou lá do sertão de Oroz De lá e daqui, todo canto e lugar eu solto a voz Sou bom de farra, bom de briga, fruta peca, cai no chão A cigarra e a formiga seca e a inundação Ronco de fome e a barriga eu vou, a luta eu quero pão Pra que dizer, tô bom mas não tô tanto como tu Que nem tá tu, debaixo do buraco do metrô Pra que dizer, tô bom mas não tô tanto como tu Que nem tá tu, debaixo do buraco do metrô Bom de farra, bom de briga, fruta peca, cai no chão A cigarra e a formiga seca e a inundação Ronco de fome e a barriga eu vou, a luta eu quero é pão Pra que dizer, tô bom mas não tô tanto como tu Que nem tá tu, debaixo do buraco do metrô Pra que dizer, tô bom mas não tô tanto como tu Que nem tá tu, que nem tá tu, debaixo do buraco do metrô Pra que dizer, tô bom mas não tô tanto como tu Que nem tá tu, que nem tá tu, debaixo do buraco do metrô Pra que dizer, tô bom mas não tá tu, que nem tá tu, debaixo do buraco do metrô Sou lá do sertão Cariri, sou lá do sertão Caicó De lá e daqui, todo canto e lugar eu solto a voz Sertão Cariri, sertão Cariri, sertão Cariri, sertão Cariri, sertão Cariri, sertão Cariri De lá e daqui, todo canto e lugar eu solto a voz Sertão Cariri, sertão Caicó, tô na contramão, tô de volta pro meu Botocó Tô de volta pro meu botocó Sertão, cadere Sou lá do sertão de Oroz De lá e daqui Todo canto e lugar eu solto a voz Sertão, cadere Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria tá contigo a todo instante Te abraçando, te beijando Te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito Grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba Limpa, doce, saborosa Todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Eu nem pensei, já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida eu quero muito Grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacima Limpa, doce, saborosa Todo mundo quer viver Você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Você, você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem o teu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Você, você endoideceu meu coração Endoideceu E agora o que é que eu faço sem um beijo teu amor? Ai, ai, que bom Que bom, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé Ai, 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 que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca no sertão de Canidé Arton Móvilá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico é nem burrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estrada O ar vai o beijando as pulo Vê de perto o galo campina Que quando canta muda de cor Vai molhando os pernos e acho Que água fresca é nosso senhor Vai olhando coisa grané Coisa que pra morte vê O cristão tem que andar a pé Ai, 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 que bom, que bom, que bom Uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé Ai, 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 que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca no sertão de Canidé Arton Móvilá nem se sabe se é homem ou se é mulher Quem é rico vai de burrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estrada O ar vai o beijando as pulo Vê de perto o galo campina Que quando canta muda de cor Vai molhando os pernos e acho Que água fresca é nosso senhor Vai olhando coisa grané Coisa que pra morte vê O cristão tem que andar a pé Ai, que bom, que bom, que bom, que bom Uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé Ai, 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 que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca no sertão de Canidé Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita É demais Não há um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza Que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Demais Eu digo e ela não acredita Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Não te esqueço jamais Eu te vi, ela não acredita, ela é bonita Demais Eu te vi, ela não acredita, ela é bonita É demais Eu te vi, ela não acredita, ela é bonita Demais Eu te vi, ela não acredita, ela é bonita É demais Eu te vi, ela não acredita, ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Deus, oi, é a flor da paisagem Sereno fim da viagem Deus, oi, é a cor da beleza Sorriso da natureza Azul de prata, meu litoral Dois brincos de pedra rara Riacho de água clara Roupa com cheiro de mala Zói, assim, são mais belos Que renda branca Que renda branca Que renda branca na sala Quem vê não enxerga a praia Nós no lençol Nós no lençol Nós no lençol de cambraia Teu zói, no fim da vereda Amor de papel de seda Teu zói, clareia o roçado É luz de cordão colado Que renda branca na sala 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 Que renda branca Que renda branca Quantos olhos você tem Pra me falar Quantas bocas Você diz A me olhar Quantos dentes Eram tristes Quantos eram Solidão Outros eram Diferentes Não nasceram Para o chão Claros pelos Evidentes Nasceram Em cada mão Lívidos Inconscientes Pelo vinho E pelo pão Beijos De doce veneno Quero sim E quero não Pelo fogo Pelo fogo Dos repentes Desafiam O coração Quantos dentes Eram tristes Quantos eram solidão Outros eram Outros eram Diferentes Não nasceram Para o chão Claros 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 pelos Evidentes Nasceram Em cada mão Lívidos Lívidos Inconscientes Lívidos Pelo vinho E pelo pão Beijos De doce Veneno Quero sim E quero não Pelo fogo Pelo fogo Dos repentes Desafiam O coração Pelo fogo Digo Seis Pelo fogo Claros, pelos, evidentes Nascerão em cada mão Lívidos e conscientes Pelo vinho e pelo pão Quando estou nos braços teus Sinto o mundo bocejar Quando estás nos braços meus Sinto a vida descansar No calor do teu carinho Sou menino passarinho Com vontade de voar Sou menino passarinho Com vontade de voar Quando estou nos braços teus Sinto o mundo bocejar Quando estás nos braços meus Sinto a vida descansar No calor do teu carinho Sou menino passarinho Com vontade de voar Sou menino passarinho Com vontade de voar 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 Sou menino passarinho Com vontade de voar Com vontade de voar Sou menino passarinho Com vontade de voar 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 A vida aqui só é ruim Quando nos chove no chão Mas se chover dá de tudo Fartura tem de porção Tomara que chova logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Tiver o pôr e o osso E puder com chocalho Pinturado no pescoço Eu vou ficando por aqui E Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal E outros campos não para Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara E enquanto a minha vaquinha Tiver o pôr e o osso Que puder com chocalho Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal E outros campos não para Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri Só deixo meu cariri No último pau de arara No último pau de arara No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara 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 Só deixo meu cariri Estrela, sol e astro, lua Chegam nesta hora agora Para louvar a santa alma branca Centauro, frufru, centauro, frufru Centauro, frufru Fru, fru, maneira Fru, fru, maneira Fru, fru Fru, fru, maneira Fru, fru, maneira Fru, fru Nesse mundo imundo só se escuta teata Tequi, 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 brode, 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 xá Nesse mundo imundo só se escuta teata Tequi, 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 brode, 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 xá Fru, fru, maneira Fru, fru, maneira Fru, fru, manera, fufru Fru, fru, manera, fufru Fru, fru, manera, fufru Fru, fru, manera, fufru Fru, 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 manera, fufru Fru, 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 fufru É, 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 é É, 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 é Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Vivo louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa, te encontro ao teu Será que é sonho meu? Sonho meu Sonho meu Sonho meu Meu, meu, meu Estava cansado de me preocupar Tantas vezes eu descei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Enchei meu coração Solta comigo alto todo mundo ver Que eu quero só você Só você Só você E você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa, te encontro ao teu Será que é sonho meu? Agora eu quero ir fundo lá na emoção Fechei teu coração Solta comigo alto todo mundo ver Que eu quero só você Sonho meu Sonho meu Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento Meu pensamento voa, te encontro ao teu Será que é sonho meu? Agora eu quero ir fundo lá na emoção Fechei teu coração Sonho, 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 sonho Solta comigo alto todo mundo ver Que eu quero é só você Já assisto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Sinta comigo alto todo mundo ver Que eu quero só você O forró daqui é melhor que o teu O sanfoneiro é muito melhor As morenha a noite inteira Na brincadeira levanta pó É animado, ninguém cochila Chega faz fila pra dançar E na entrada está escrito É proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar A poeira sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Se está ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar E ele leu na entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar A noite inteira Até amanhecer o dia E a nossa brincadeira É uma eterna alegria Só o senhor não tem respeito É um homem mal educado Sabe que não é de direito Mas o senhor tá dançando armado 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 Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Todo mundo se desarmou Pra poder dançar com mais jeito A mulherada até que gostou Achou isso muito bem feito Só o senhor tá disponível E não vai ser logo encarnado Porque a polícia não come Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Sanfonaveado, fola furado Só faz fum, só faz fum Mesmo assim o cavaleiro faz o refugado E o coração da morena faz tum-tum O sanfoneiro animado puxa o fole depois de tomar um gole de rum E a Jafum, a Jafum, a Jafum, forró com esse fole é forró número um E a Jafum, a Jafum, a Jafum, forró com esse fole é forró número um Vem gente de todo lado e seu sanfoneiro que ele é a primeira a tocar no fole furado E pouco tempo já começa o zuzuzum, sanfona véi assim não se vê em canto nenhum E a Jafum, a Jafum, a Jafum, forró com esse fole é forró número um E a Jafum, a Jafum, a Jafum, forró com esse fole é forró número um E a Jafum, 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 a J Eu venho das dunas brancas, da onde eu queria ficar Deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça No peito enganos mil, na terra é pleno abril Eu tenho a mão que aperreia, tenho sol e areia Sou da América, Sou da América, Santa América Eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia, sou do Ceará A aldeia, aldeia, tá estou batendo na porta, pra lhe aperreia Pra lhe aperreia, pra lhe aperreia Eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia, sou do Ceará A praia do futuro, o farão velho e o novo, são os olhos do mar Os olhos do mar, são os olhos do mar O velho que apagado, o novo que espantado, vendo a vida espalhar Luzindo na madrugada, braços, corpos suados A praia falando amor Eu tenho a mão que aperreia, tenho sol e areia Sou da América, Sou da América, South America Eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia, sou do Ceará Aldeia, aldeia, ó, tá estou batendo na porta, pra lhe aperreia Pra lhe aperreia, lhe aperreia Eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia, sou do Ceará O luxo da aldeia, sou do Ceará A nata do lixo, sou do Ceará O luxo da aldeia, sou do Ceará Sou a nata do lixo, eu sou do Ceará Alteia, aldeia, ó, tá, Ceará Praia do futuro, Ceará Sou a nata do lixo, Ceará Uma parte de mim é todo mundo Outra parte é ninguém, fundo sem fundo Uma parte de mim é multidão Outra parte estranheza e solidão Uma parte de mim peça e pondera Outra parte delira Uma parte de mim almoça e janta Outra parte se espanta Uma parte de mim é permanente Outra parte se sabe de repente Uma parte de mim é só vertigem Outra parte linguagem Traduzir uma parte Traduzir uma parte na outra parte Que é uma questão de vida e morte Será, 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 será Uma parte de mim é só vertigem Outra parte linguagem Traduzir uma parte na outra parte Que é uma questão de vida e morte Será arte Será arte Será arte Será arte Será arte Será arte É vento forte É vento forte O amor pode ser É loucura demais Que me faz te querer demais É vento forte Prevalece O mais raro prazer Que faz crer Na aventura Na sorte Mas talvez Quando eu venha sofrer Este amor pode ser Tão profundo Um corte Mas se um dia Esta porta bater E você Vou no vento Sei lá Não precisa dizer Coração me aperta Feliz e me diz Vou dormir com você Vou dormir com você Vou dormir com você E você Vou no vento Sei lá Não precisa Coração me aperta Coração me aperta Feliz e me diz Vou dormir com você Vou dormir com você É vento forte É vento forte Prevalece O mais raro prazer Que faz crer Na aventura Na sorte Mas talvez Quando eu venha sofrer Este amor pode ser Tão profundo Um corte Mas se um dia Esta porta bater E você E você Vou no vento Sei lá Não precisa Dizer Coração me aperta Feliz e me diz Vou dormir com você E você E você Vou no vento Sei lá Não precisa Coração me aperta Feliz e me diz Vou dormir com você Vou dormir com você Qualquer música, oi qualquer Logo que me tire da alma Esta incerteza que quer Qualquer impossível calma Qualquer música, oi qualquer Logo que me tire da alma Esta incerteza que quer Qualquer impossível calma Qualquer música, guitarra Viola, armônio, ré, aleixo Um canto que se desgarra Um sonho em que nada vejo Qualquer coisa que não vida Rock, shot e a confusão Da última dança vivida Que eu não sinta o coração Beijo Qualquer coisa que não vida Rock, shot e a confusão Da última dança vivida Que eu não sinta o coração Qualquer coisa que não vida Jota, fado, a confusão Da última dança vivida Que eu não sinta o coração Que eu não sinto o coração A burned-se Que eu não sinto o coração Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se é grande Tchau, tchau. Você para um dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar e hei te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando dadinho, jogando bilhado E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João E nesse dia então Vai dar na primeira edição Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó mestre, fazei que eu leve a luz Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Ó mestre, fazei que eu leve a luz Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amar que ser amado A gente encontra O mundo Não é só aqui Repare naquela Estrada Que distância Nos levará As coisas que eu tenho Aqui Na certa Terei por lá Segredos De um caminhão Fronteiras por desvendar Não diga Que eu me perdi Não mande Me procurar Cidades que eu nunca vi São casas De braços a me agasalhar Passar Como passam os dias Se o calendário Acabar Eu faço contar O tempo outra vez Tudo outra vez A passar Não diga Que eu fiquei sozinho Não mande Não mande alguém Me acompanhar Repare a multidão Precisa De alguém De alguém mais alto Ali guiar Quem me levará Sou eu Quem regressará Sou eu Não diga Não diga que eu não levo a guia De quem souber Me amar Amigos Amigos A gente encontra O mundo O mundo não é só aqui Repare naquela estrada Que distância Nos levará Nos levará As coisas Que eu tenho aqui Na certa Terei por lá Segredos De um caminhão Fronteiras Fronteiras Por descender Não diga Que eu me perdi Não mande Me procurar Cidades Que eu nunca vi São casas De braços A me agasalhar Passar Como passam os dias Se o calendário Acabar Eu faço Contar o tempo Outra vez Sim Tudo outra vez Dá pra passar Não diga Que eu fiquei Sozinho Não mande Alguém Me acompanhar Repare A multidão Precisa De alguém Mais alto Aliguar Quem me leva Sou eu Quem regressar Sou eu Não diga Que eu não levo a guia De quem souber Me amar Quem me leva Sou eu Quem regressar Sou eu Não diga Que eu não levo a guia De quem souber Me amar Não diga Não diga que eu não levo a guia De quem souber Me amar Se eu não Se eu não levo a guia De quem souber Me amar Enquanto cai A lua no levo a guia Tocando Tocando violão Enquanto o sol Flutua Flutua no Japão Flutua no Japão Ouço as estrelas Mais difíceis De se ver Você também Você também Podia aparecer Eu já pedi até Aos deuses Do verão Pra que o céu Ficasse azul Pra que o planeta Fosse um Do outro lado Do seu coração Há fotografias De Hiroshima Nos olhos Das meninas Do sertão Pássaros Pássaros Perdidos Na neblina E o medo De se apaixonar Mas há um pássaro Que vence um avião Por quem Picasso Explodiu seu coração Pra que o céu Ficasse azul Pra que o planeta Fosse um E a humanidade Encontrasse a mão Há fotografias De Hiroshima Nos olhos Das meninas Do sertão Pássaros Perdidos Na neblina Na neblina E o medo De se apaixonar Mas há um pássaro Que vence um avião Por quem Picasso Explodiu seu coração Pra que o céu Ficasse azul Pra que o planeta Fosse um Do outro lado Do outro lado Do seu coração 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 E a humanidade E a humanidade Coração 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 Pô, Januário é o maior É o maior E foi aí que me falou Meu sagrado, meu jacó Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é martinhoso E com ele ninguém vale Luiz, respeita os dois bates do teu pai 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 Quando eu voltei lá pro sertão E quis zombar de Januário Eu comeu fôlei prateado Só de paz 120 Puta o preto fez juntinho Como um negro e pareado Mas eu pedi fazer bonito De passagem pro granito Foram logo me dizendo De taboca, rancharia De salgueira, padacol Januário é o maior E foi aí que me falou Meu sagrado, meu jacó Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é martinhoso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os dois bates do teu pai 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 E acho do navio Corre pro Pajéu O rio Pajéu vai despejar em São Francisco E o rio São Francisco vai bater no meio do mar E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse o peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar Pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu branquinho Fazendo umas caçadas Ver as pegas de boi Mandando as maquejadas Não me alçou, chucar e acordar com a passará Serra de ser notícia da terra civilizada 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 O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Ô Luí, vamos embora Fique mais um bocadinho Você foi seu nego, chora Vamos cantar mais um tiquinho E quando eu entro numa fada Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o salva-mão Ô Tô Zega, vamos embora Fique mais um bocadinho Ô seu brasileiro chora Você foi seu nego, chora Vamos cantar mais um tiquinho Mais um tiquinho E quando eu entro numa fada Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o salva-mão Pegar o salva-mão Eu vou até quebrar a barra Pegar o salva-mão Eu vou até quebrar a barra E pegar o salva-mão Pegar o salva-mão Vamos até quebrar a barra E pegaram só com a mão Vamos até quebrar a barra Vamos andar aí pra barangá, barra barra Pega pra Exu, manda pra Exu Acertou, Exu é negócio pra doido mesmo E pegaram só com a mão Vamos até quebrar a barra E pegaram só com a mão Pegaram a barra E pegaram só com a mão Não sei Não sabe ninguém Porque canto fado Neste tom magoado De dor e de pranto E neste tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma Cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou a rosa Deu ouro ao sol E prata ao luar Foi Deus Que me pôs no peito Um rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Pois as estrelas do céu Fez o espaço sem fim Deu luto às sandurinhas Ai, deu-me esta voz A mim Se canto Não sei o que canto Misto de ventura Saudade e ternura Ou talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo o quanto Se tem um desgosto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E pôs o azul Nas ondas do mar Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Fez poeta O roxinó Pois no campo O alecrim Deu as flores A primavera Ai, deu-me esta voz A mim Fez poeta O roxinó Pois no campo O alecrim Deu as flores A primavera Ai, deu-me esta voz A mim O alecrim 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 Dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de viver sem se notar Igual a como quando eu passo no subúrbio Eu muito bem vindo de trem de algum lugar Aí me dá uma inveja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que é um lar Pela varanda flores tristes e baldinhas Como alegria que não tem como mostrar Aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar E eu que não creio peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade de chorar Que vontade de chorar É gente humilde Que vontade de chorar Perdido em meus pensamentos É que me encontro tão só Na boca um sabor de veneno No peito aquele nó Esperando em qualquer caminho Um dia te encontrar Peito a peito Frente a frente Meu amor O que é que há Ai meu amor A vida pode se acabar Que queres mais que eu faça Além do grito Além do grito Além do grito No ar Além do grito A ilusão Do tempo a esperar Por mim Te quero o tempo todo Perto de mim Não sei o que é de direito Mas tudo em mim é você Quando é pra falar Quando é pra falar de amor Já começo a enlouquecer Ai coração Faz o teu fogo arder Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Não sei o que é de direito Mas tudo em mim é você Quando é pra falar de amor Já começo a enlouquecer Ai coração Faz o teu fogo arder Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Naquele abraço amigo Naquele abraço amigo Na noite que vai chover La lé 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 Ansiedade de ter-te em meus braços Murmurando palavras de amor Ansiedade de ter os teus encantos E tua boca voltar a beijar Ansiedade de ter-te em meus braços Murmurando palavras de amor Ansiedade de ter os teus encantos E tua boca voltar a beijar Quem sabe estão chorando Meus pensamentos As lágrimas são pérolas Que caem no mar O eco adormecido Desse meu lamento Te fez estar presente No meu sonho Quem sabe estás chorando Ao recordar-me E aperte o meu retrato Com fré nesse E chega ao teu ouvido A melodia selvagem Que é toda essa tristeza De estar sem ti Ansiedade de ter-te em meus braços Murmurando palavras de amor Ansiedade de ter os teus encantos E tua boca voltar a beijar Quem sabe estão chorando meus pensamentos As lágrimas são pérolas que caem no mar E o eco adormecido desse meu lamento Te fez estar presente no meu sonho Quem sabe estás chorando ao recordar-me E aperte o meu retrato com frenese E chegue ao teu ouvido a melodia selvagem Que é toda essa tristeza de estar sem ti E chegue ao teu ouvido a melodia selvagem Que é toda essa tristeza de estar sem ti Ai, 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 ai E aí E aí Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar no fim do túnel Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar O tempo passa, nos vamos ponendo viejos E o amor não o reflexo como ayer Em cada conversa, cada beso, cada abraço Se impone sempre um pedaço de razão Passam os anos, e como muda o que eu sinto O que ontem era amor, vai se tornando outro sentimento O que anos atrás, tomar tua mão, roubar-te um beijo Sem forçar o momento, fazia parte de uma verdade O tempo passa, nos vamos ponendo viejos E o amor não o reflexo como ayer Como ayer Em cada conversa, cada beso, cada abraço Se impone sempre um pedaço de razão Vamos vivendo, vendo as horas que vão passando As antigas discussões se vão perdendo entre as razões A todos dizem que sim A nada digo que não para poder construir Esa tremenda armonia Que pone viejos os corazones Porque o tempo passa, nos vamos ponendo viejos E o amor não o reflexo como ayer Em cada conversa, cada beso, cada abraço Se impone sempre um pedaço de amor Vamos vivendo, vendo as horas que vão passando As velhas discussões vão se perdendo entre as razões Ah, tudo dizem que sim A nada digo que não para poder construir Esa tremenda armonia Que pone viejos os corazones O tempo passa, nos vamos ponendo viejos E o amor não o reflexo como ayer Em cada conversa, cada beso, cada abraço Se impone sempre um pedaço de razão O tempo passa, nos vamos ponendo viejos E o amor não o reflexo como ayer O tempo passa, nos vamos ponendo viejos A felicidade corre sem parar Bela é uma cidade velha Na velocidade Na velocidade A tarde leva o teu olhar Longe descansar Longe descansar Longe descansar Na estrela E um corpo passa por mim Água do rio na areia Longe descansar 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 E um corpo passa por mim Água do rio na areia Adormecei no rastro Esta pedra tem E meu leito clareia Clareia o que paixão Perecer O filhão, moça bela A solidão mora aqui E a cidade é sem fim Qual a tua janela Tudo igual O filhão, moça bela O filhão, moça bela O filhão, moça bela Vem, vai, já Amor Nunca mais a natureza da manhã E a beleza E a beleza no artifício Se é um espelho sem promessas Por dezembros Atraverso oceanos e desertos Vendo a morte assim tão perto Minha vida em suas mãos O trem se vai O trem se vai Na noite sem estrelas E o dia vem Nem eu Nem eu, nem trem Nem ela Nunca mais a natureza Nunca mais E a beleza no artifício Da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão E a luz da televisão Os meus olhos Têm a fome do horizonte Sua face é um espelho sem promessas Por dezembros Atraverso oceanos e desertos Vendo a morte assim tão perto Minha vida em suas mãos O trem se vai Na noite sem estrelas Na noite sem estrelas E o dia vem E o dia vem Nem eu, nem trem Nem eu, nem trem Nem ela Nem ela O trem se vai Na noite sem estrelas E o dia vem Nem eu, nem trem Nem ela Vem ela, vem ela Trae seu amor Estrela Velha estampa na parede, a toalha do jantar Na fumaça um anjo negro vai chegar Por trás da veneziana, a cigana me falar Que o inferno monstruoso vai entrar Mas se o astro vagabundo, na verdade vai chegar Não quero ver o fim do mundo Vou dormir em seu jardim Velha estampa na parede, a toalha do jantar Na fumaça um anjo negro vai chegar Por trás da veneziana, a cigana me falar Que o inferno monstruoso vai entrar Mas se o astro vagabundo, na verdade vai chegar Não quero ver o fim do mundo Vou dormir em seu jardim Velha estampa na parede, a toalha do jantar Na fumaça um anjo negro vai chegar Por trás da veneziana, a cigana me falar Que o inferno monstruoso vai entrar Mas se o astro vagabundo, na verdade vai chegar Não quero ver o fim do mundo Vou dormir em seu jardim Oh 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 Se queres compreender O que é saudade Terás que antes de tudo Conhecer Sentir o que é querer E o que é ternura E ter por bem Um grande amor Viver Então compreenderás O que é saudade Depois de ter vivido Um grande amor Saudade é solidão Melancolia É nostalgia É recordar Viver Se queres compreender O que é saudade Terás que antes de tudo Conhecer Sentir o que é querer E o que é ternura E o que é ternura E ter por bem Um grande amor Viver Então compreenderás O que é saudade Depois de ter vivido E o que é saudade E o que é saudade É melancolia É nostalgia É recordar É recordar Viver É a saudade 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 Só uma coisa Me entristece O beijo de amor Que eu não roubei A jura secreta A jura secreta Que não fiz A briga de amor Que eu não causei Nada do que posso Me alucina Tanto quanto O que não fiz Nada do que quero Me suprime Do que por não saber Ainda não quis Só uma palavra Me devora Aquela Aquela Que o meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho Do olhar Que eu não sofri Só uma palavra Me devora Aquela Aquela Que o meu coração Não diz Não diz Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho Do olhar Que eu não sofri A jura secreta Que não fiz A briga de amor A briga de amor Que eu não causei Nada do que posso Me alucina Tanto quanto O que não fiz Nada do que quero Me suprime Do que por não saber Ainda não quis Só uma palavra Me devora Me devora Aquela Que o meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho É o brilho É o brilho O que me faz Eu não sofri É o brilho Só uma palavra Me devora Aquela Que o meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Música Além desse deserto em frente à praia O fogo na floresta em frente a mim O sol ficou vermelho, amor, não saia Não saia, meu amor, no céu apareceu uma navalha O mar escureceu no seu país Depois do vendaval vem outra praia Eu vou levar você pra mim Faz assim, faz assim Um pouco mais eu sou feliz Ninguém me cala, ninguém me cala Não saia, meu amor, não saia, meu amor, não saia, meu amor Não saia, meu amor, não saia, meu amor, não saia Meu amor, no céu apareceu uma navalha O mar escureceu no seu país Depois do vendaval, depois do vendaval Tem outra praia Eu vou levar você pra mim Faz assim, faz assim Um pouco mais eu sou feliz Ninguém me cala, ninguém me fala Todo mundo mais eu sou feliz Ninguém me cala, ninguém me cala, ninguém me cala, ninguém me cala, ninguém me cala O coração do mundo vai batendo, vai batendo, vai batendo Deixa bater 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 Deixa bater, não para, por favor Deixa bater, não chora, meu amor Deixa bater, não para, por favor Deixa bater, não chora, meu amor Deixa bater, não para, por favor Deixa bater, não chora, meu amor Deixa bater, não chora, meu amor